Olá, seja bem-vindo ao Fuxico Gospel. Vamos ao que foi destaque em nosso site. Em primeiro culto da Lagoinha no Metaverso, várias pessoas aceitaram Jesus. Cerca de 150 pessoas participaram do culto no ambiente virtual e, segundo o pastor André Valadão, 10 vidas se entregaram a Jesus. Na noite desta quarta-feira, aconteceu o primeiro culto da Igreja Batista da Lagoinha no Metaverso. A denominação é pioneira em usar essa tecnologia no mundo virtual, onde pessoas acessam o ambiente usando óculos especiais. O cantor gospel e o pastor André Valadão foi o responsável por ministrar no primeiro culto. Direto de Orlando, nos Estados Unidos, ele pregou para cerca de 150 pessoas. De acordo com ele, 10 pessoas aceitaram Jesus como salvador. Já é, é fato. Parece só virtual, mas é real. São vidas através de cada avatar, de cada boneco e foram mais de 150 pessoas que passaram por ali. 10 foram à frente e entregaram a vida para Jesus em oração, escreveu o cantor nas redes sociais. No Brasil, a Igreja Batista da Lagoinha se tornou a primeira denominação a usar o metaverso. O termo que começou a viralizar nos últimos meses tem sido uma tecnologia usada no universo virtual por muitos setores. De acordo com André, que é um dos pastores da Lagoinha Orlando Church, o desejo de estar no digital surgiu a partir da visão de que onde estiver uma vida, ali a Igreja também deve estar presente. Para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo gospel, acesse www.fuxicogospel.com.br Nos siga nas redes sociais e acompanhe os nossos boletins diários aqui no YouTube. Tchauzinho e até a próxima!